É um mundo de possibilidades, então assim como a tecnologia evolui, evoluem e aumentam também as possibilidades de trabalho, de criação dentro da cozinha. E o ultracongelador é uma peça indispensável desse sistema, desse processo, porque ele vai garantir qualidade e segurança. Então a otimização da programação na produção da cozinha, a qualidade do produto final, o controle preciso de tempos e processos. Olá, eu sou o Rodrigo Oliveira, chefe da cozinha do Mocotó, aqui na Vila Medeiros, na Vila Leopoldina, no Shopping Day, no Mercado de Pinheiros e do Balaio, dentro do IMS, Instituto Moreira Salles. Lá na Avenida Paulista. A gente vê no mundo muitas correntes gastronômicas, né? Enfim, tendências variadas em todas as partes, mas algo em comum entre tudo isso é precisão. Todas as cozinhas hoje, do mundo todo, não importa sua corrente, seu estilo, o continente que você está, ela é baseada em precisão. A gente hoje entende melhor os processos, a gente tem objetivos mais claros e ter equipamentos que proporcionam esse nível de controle, sabe, tão sensível, é fundamental. É um caminho sem volta, né? Quando você implementa esses processos, esses fluxos, você aumenta a qualidade do produto, você melhora a segurança, você ganha tempo na cozinha para cuidar de outros processos, para atentar a qualidade em outras etapas, porque isso deixa de ser uma preocupação e você melhora o clima da equipe, você melhora as condições de trabalho. Você tem pessoas trabalhando com muito mais conforto, com muito mais segurança, muito menos propensas a erro. Então, uma vez que você conhece os benefícios, as possibilidades da tecnologia, sua cozinha não vai ser a mesma e vai ser impossível viver sem ela. Então, o resultado é melhor, o resultado financeiro é melhor, então não há justificativas para voltar atrás. E para o cliente final, né, quem vem comer ou quem come em casa, muitas vezes, né, o delivery é uma parte importante do negócio, a sensação é que acabaram de cozinhar só para você. Tem um exemplo muito bom, a gente fez uma parceria com uma empresa de congelados e começou a entregar refeições prontas, ultracongeladas, né, para essa empresa que distribui por toda São Paulo. E a gente estava pensando, quando a gente está aqui no delivery convencional, a gente prepara uma porção de baião de dois, uma carne de panela e tal. Isso está muito fresco, né, foi preparado ali no momento, embalado, chega em poucos minutos na casa das pessoas, mas ainda assim, você juntar todos esses tempos, vai dar uma hora aí de intervalo, né, entre o momento que foi finalizado, o momento que a pessoa começa a comer, o que é bom, mas quando a pessoa recebe o produto ultracongelado e ele foi ultracongelado, assim, no seu momento mais fresco, no melhor momento, com todas as características preservadas, quando ela termina de regenerar, assim, ela está comendo aquilo no instante ideal, assim, acabou de ficar pronto, tal e qual a gente terminou de produzir aqui, na hora que ela dá a primeira garfada, vai ser como se ela estivesse aqui dentro da nossa cozinha, usufruindo do prato no momento que a gente terminou de fazer. Então, é bom para o empresário, é bom para o cozinheiro e é bom para quem vai comer. Pessoal, obrigado mais uma vez pela parceria, contem com a gente, assim como a gente conta com vocês, para continuar evoluindo. Obrigado. 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 Obrigado.